Vai ser assim Salve rapaziada, tranquilidade no bagulho Pra você que acompanha o canal De repente deve estar sentindo alguma coisa Nessa apresentação Que seria aquela alegria máxima Que eu sempre apresento os vídeos aí Tô entrando rapidamente hoje Pra comunicar algumas coisas que aconteceram Nesse vídeo, que sinceramente rapaziada Tomei cá, mei lá, com esse negócio aí De desafio, certo Rafinha? Certo Brino Rafinha tá aí atrás das câmeras mano Infelizmente, os desafios Vem dado um pouco aí fora do controle Tá dando tiro na culatra Vamos colocar aí Primeiramente quero pedir desculpas aí A tia do Rafa, pelo tapete importado Quero também dizer Que o nosso amigo Renan, graças a Deus Renan Henk, está bem Um forte abraço pro meu amigo Renan Nem todos os desafios são aqueles lá Que a gente até consegue colocar No canal, e esse de hoje Seria um que a gente Não iria botar, certo? O negócio não foi lá grandes coisas Vou dar uma prova pra vocês De que os desafios Saem fora do controle Ó, ó O que que eu faço isso? Rafinha, tá conseguindo pegar aí? Ó aí Deixa eu dar uns um Alas, um danseiro do Brininho Resultado do último desafio Vou deixar na descrição Ai, que coisa de trouxa Bom, não sei como é que o pessoal vai interpretar isso daí O negócio é que A gente fez esse vídeo Deve ter uns dois meses atrás Essa ideia pintou numa live que a gente fez No final do mês de maio E a gente pediu pra que alguém desse uma ideia daquela totalmente sem noção Que a gente só trabalha assim, chefe Só por ideia de malu E Algumas pessoas disseram pra gente Dar um rolé Com a nossa placa Então Fizemos o vídeo Certo, Rafinha? Isso daí, Brininho Fizemos Executamos o vídeo Com sucesso Com pouco sucesso Não, com sucesso Tu comemorou Essa que depois teve um O sucesso foi até certo momento do vídeo Logo depois começou a tragédia no treco Brininho, no dia Estavam reformando o campo Comenta essa coisa Boa, Rafinha A gente chegou no dia Que o campo estava sendo reformado Que era uma quarta-feira E teria um festival Com a nossa organização lá mesmo Pipa Combate No domingo E, infelizmente, esse evento Teve que ser cancelado A gente gravou a placa E demorou muito tempo Pra tentar colocar isso no ar E agora o Rafinha já encheu a paciência Falou que vai colocar esse vídeo Eu peço desculpa pro YouTube Mas a gente tá lançando esse vídeo também Porque a gente teve um problema muito grande Com a placa Que tentaram furtar a nossa placa Então a gente ficou mais ou menos Uns três meses Pra receber a placa de 100K Falta de absurdo, Rafinha Três meses pra receber a placa E a gente teve um trabalho gigante Mandando e-mail pra YouTube Fazendo tudo que tinha que fazer Graças a Deus Ganhamos a placa E, rapaziada Eu peço desculpas Se esse vídeo aí Se você vai entender Se o YouTube vai entender Qual foi a nossa intenção Que nenhuma foi zoar e sacanear a placa A gente só quis realmente trazer o entretenimento Porque o nosso canal é pipa, humor e entretenimento Certo? Quem gostou Deixa o like aí Compartilha o vídeo E quem não gostou, mano Vai continuar não gostando, né Rafinha? Não dá pra agradar todo mundo, certo? É nóis, rapaziada Curte o vídeo aí Comecei, já Rafainha, tá ligado aí o áudio aí? Já, tá valendo aqui Salve, salve, rapaziada Tranquilidade no bagulho Pra você que não me conhece Sou o Breno Schmidt O rapaz que tá atrás das câmeras Rafael Maivorm Mais conhecido como Rafinha O mito da pipa, mano Breno, não tá muito maneiro não Porque tu tá todo molhado de vários braços Por que que tu molhou assim? Não tô molhado não, velho Tô um pouco nervoso, velho Que isso? Porra, sei lá, Rafinha Vai dar tudo certo, rapaz Fica tranquilo Não, eu sei que vai, velho Mas eu vou tirar então A gente começa de novo que é melhor Tira a camisa Tá certo que o físico Tá igual de ser o Madruga, né, velho Mas é melhor que isso daí, velho Porra, tô irrigado, maluco Você é louco, hein Parada é a seguinte, rapaziada Hoje o vídeo vai ser épico, chefe Épico Dizer também que eu não tô muito a favor disso não, Rafinha Isso vai dar B.O., velho Vai dar certo Não, vai dar certo Vamos testar antes e vai dar certo A gente tá torcendo pra dar certo É fato Já fez pior Tu já pulou na banheira, chefe Eu sei, velho, mano A gente não teve nem tempo de fazer o padrão Que é mostrar a placa Não, mas não deu tempo Agradecer Não, a placa chegou E a gente já tá medendo o braço O pessoal tá pedindo desafio Qual que é o desafio? É, desafio de inventar um desafio, né Eu sei, rapaz Quero lembrar a todos Que o nosso canal Tá aí em cima, inscrito aí, né, moleque É pipa É humor Que putz, velho Não tem como morrer da cara de trouxa Só porque você não viu o Rafinha ainda Quando você vê, velho Igual o Marquito Entretenimento É o que tá envolvido nisso aí, né, Rafinha É desafio É desafio Vou deixar um monte Conta um pouco aí do que tu já fez aí, Brani Pra galera Ah, Rafinha Putz Na verdade, não é entretenimento, né, brother É, eu acho que é mais Passar vergonha na internet Eu conto como isso, né A gente já pescou Peixe pela rabiola Peixe pela rabiola Depilação no sobaco, moleque Tomou choque É desafio do taser Tomou choque? Não, tomei três choques No desafio do taser Banheira de cola de madeira, moleque É o nosso cargo-chefe, hein, Rafinha Já cortou o Papai Noel aí no festival? Não, cortei não O Papai Noel não cortou, velho Ah, é o Papai Noel que te cortou Tomei réu do Papai Noel Soltou pipa do parque de diversão também? Parque de diversão, que isso Rafa, tem muito, hein, velho Rapaziada Então, antes de mais nada Quero só falar com vocês o seguinte Eu quero agradecer a todo mundo, né Posso fazer esse vídeo de agradecimento, pelo menos? Eu acho melhor a gente botar isso no alto Depois a gente agradece com o negócio dando certo, rapaz É verdade, é verdade Então eu vou deixar pro final No final a gente agradece Acompanha até o final aí, rapaziada É um dia de alegria, hein Vamos ver o que vai rolar aí Vamos abrir já Vamos, Rafinha Agora, não sei te falar também, velho Brani tá meio desesperado Com medo de perder a plaquinha Rapaziada Dá um beijo nela aí pra dar sorte Será que eu posso fazer um... Puta, velho É nossa, Rafinha, hein, moleque Chegou, chegou Vamos mostrar que é real, Rafinha Brani, ainda tem um detalhe Que essa placa foi extraviada, hein, Brani Lembra disso? Putz, tentaram furtar nossa querida placa, velho Não conseguiram, moleque Você que queria roubar nossa placa Chupa Chupa que o bagulho é nosso Pô, eu tô meio agressivo com a placa, né, Rafinha Vamos abrir ela, vamos abrir ela Vai logo, Brani, abre isso daí, é difícil de abrir, será? Não, tem noção, velho Não estraga essa placa, pelo amor de Deus, Brani Alô, YouTube BR, hein, ó Isso aqui nós vamos fazer Pelo amor de Deus, nós vamos devolver Não, a gente vai botar um patamar mais alto a placa, né, Brani A gente vai enaltecer essa placa Já vi vários vídeos com a placa, Rafinha Muita gente questiona, né, pô, por que vocês estão fazendo isso? Rapaziada, a parada é a seguinte Tem que enaltecer a placa, pô, não é sacanhar a placa A placa é o seguinte Não, pra nós é fácil de resolver, Rafinha A pipa trouxe e a pipa vai levando Vou dar um passeio com a placa, rapaziada É só um leve rolé Vou dar um rolézinho Vou dar um rolézinho com a placa hoje, Rafinha Abre logo isso Eu não acredito que eu tô fazendo isso, velho Meu coração tá pulsionando, moleque Isso, chefe Só tirou do lugar, não vai estragar não, né, chefe Não, não, não é pra estragar não, velho Agora vai, agora é o momento Nossa, velho Então tá saindo Putz grilo, Rafinha Tira logo isso, cara Tô dando pra ver essa porcaria na mão Não, não é pra tirar não Dizem que é de prata, é de prata, é isso, Bruninho? É real? Ih, rapaz Bota as piloto Eu fiz que não tinha Putz, eu extravazei outro pedaço da placa Só a gente conserta, sinta bem Ah, não, amanhã a gente bota no estofador, né Agora foi Vai, Cristo Rei Por quê? Não, porque tem isso aqui, velho Putz que merda É esse negócio aqui que tu quebrou sem querer, acho que vai encaixar, hein É pra isso que eu trouxe Não, Breno, é ali no parafuso, vai ter que tirar o parafuso, não tem jeito Claro que não, Rafinha Ah, não? Ih, ih Véio Oh, tisgrilo, olha o que que a internet proporciona pra gente, Rafinha Aí, ó O pessoal quiser... Pô, vai ser pesado, né, Bruninho? Acha que é caô mesmo? É leve essa parte de dentro? Rapaz, a gente tá desmontando ela porque o peso que ela tem ali, a pipa não leva Não dá pra levar a placa não Então, rapaz, a gente vai levar só o totemzinho, né? Como é que é o nome dessa parte aí central, Bruninho? É o Plain, né? Dá pra levar isso aí do jeito que tá assim, não? Dá não, é pesado Tá pesado? Tá pesado Mas essa madeira vai fazer muita diferença? Vai, vai Vai ter que pedir uma chave de fiando pros caras lá, vê se vocês tem aqui Não, peraí que nós vamos improvisar aqui, Rafinha Será que dá? Não dá, não Pô, mas tu também, cara Tu não trouxe chave nenhuma Ah, eu não sabia que tinha isso aqui, Rafinha Pô, vou te falar que o meu carro não tem nada E agora, véi? Mas tem que ir lá Bruninho, vambora logo, cara Aproveita que o vento tá bom Bruninho, foi lá do outro lado, lá pediu uns malucos que tão trabalhando Conseguiu, Bruninho? Tá no topo do morro, véi Mas tu conseguiu, né? Ai, graças É pesada a parada, Bruninho? É pesada a parada, Bruninho? É pesada a parada, Bruninho? Ó, é pesado? Muito pesada Pô, amigo, é um pouco pesada, véi Putz Deve ter quantos gramas aí? Deixa eu ver, deixa eu ver Olha isso, Rafinha Ah, não, leva, pô Isso aqui dá pra levar aí, ó Pô, amigo da Condep que deu a moral, véi Pô, os parceiros da Condep tiraram o ano, então Vamos agora pra teste prático Vou fazer um teste primeiro Antes de botar pra tu não ficar com chororô Toda vez que tu fica falando que... Ó Não tem como dar errado Só se tu fizer merda Não tem como dar, pô Não sei como Não, não tem que fazer merda aqui não, fi Vai dar certo, não vai dar certo Sim, vamos testar antes Pega essas madeiras aí Vou botar no mesmo peso dela E vou fazer um teste antes Vamos lá Vamos agradecer ao parceiro vovô Pipas Pela jangada que ele deu pra nós Segundamente... Rafinha, pode levantar devagarinho Vamos que vamos Ó o tamanho, moleque É o Vascão no bagulho mesmo Vovô me deu de presente Porque o pai é vascaíno, né, Rafinha? Não dá azar a pipa ser do Vasco e cair, não, chefe Esse que eu... Não vai fazer piada idiota, não, chefe Tentando fazer o mesmo peso Que a placa tem, velho A placa já tá aqui, moleque Ó Mesmo peso da placa, mano Ó Vamos ver se vai Vamos testar primeiro pra não dar ruim O negócio ser sensacional, né, Rafinha? Caraca, que pressão, chefe Nossa Tá com muita pressão? Muito Putz, grilo, hein Linha 1, Brenin, novinha aqui, ó Linha 1, rapaziada, ó Nova, nova Tiramos um pedaço só pra não... Pra quem não conhece, linha 1 é a mais forte que tem ainda de... Procetopipa, né, Brininho? Sim, eu acho que o pessoal faz a rota ou não, né? É, linha 1 É linha 1 Olha que... Vi... Zu, moleque Putz, agradecer a rapaziada aí, ó Do Caxambu, mano, aqui em Petrópolis E recepcionou a gente de forma muito gloriosa, né, Rafinha? Sempre bem recebido Sempre muito bem recebido aqui no Caxambu A gente faz alguns eventos aqui também de pipa, mano Tá pesado, filhão Ó, Rafinha, eu não sei, velho Sei lá Ó, agora segura aí Ó Aqui não vai o que, Brininho? Que erro do céu Tô forçando pra essa bosta, não deu certo Vamos botar a placa Tando me ampeza, já viu que dá Vamos botar a placa Já dá, né, Raf? Ah, mano É, nóis Não, velho Não, velho Pode ser que na cama eu não aguente, caraca, rap Fica com uma pressão muito grande, velho Eu sei disso Tem que estar Eu sei, cara, mas não tem necessidade, mano Vai lá, Rafinha Se cair ainda, cair aqui no campo, velho Pô, tu quer fazer idiotice, cara Tá sendo que vai dar errado porquinha, cara? Não é, dá errado não, velho Mas tem que fazer tudo pra dar certo, porra Vai dar certo? Ah, não é que vai dar certo, não, Rafinha Eu vejo que tem umas ideias de girito do cacete, velho Peraí, peraí Não, eu tô dizendo que eu já tava amarrada certinho Eu estanquei, vou amarrar de novo Não quero ter problema nenhum, não, filho Tá maluco? Tem um bunda mole, né, velho Não dá pra fazer tudo pra ser bunda mole, não, filho Dá pra fazer tudo pra ti, não, sabia Vê se a câmera tá pegando lá certinho pra dar um nó aqui Tá uma amazada, vê aqui Tá pegando perfeito, Bruninho Aí, Rafinha Aí, moleque Cheio de... Cagaço, porra Não tem como dar errado, né Não é não, velho Nossa, tá com pressão perfeita, Bruninho, e agora? Quera Agora Que hora, é É, nem agora Ficou com muita pressão Calma, velho Mas tem que dar um nó direito, porra Caramba, vou te dar um soco assim Não tem como... Pessoal Tá gravando, hein, Rafinha Tá gravando Olha, olha Peraí, Rafinha Espera aí, cara Foi, foi Meu Deus Peraí, Rafa, você tá errado Calma aí, calma aí Calma, velho Tem que esperar, Rafa Não, tá maluco Porra, olha o que tu fez, cara O nó tava falso? Não tava bom, porra Porra, velho Você vai escorregar a qualquer minuto, cara Rapaziada, olha o que um idiota me faz, velho Ah, meu, não, não, não Tá maluco É nem rápido que o vento tá bom, cara Meu Deus do céu Então, que o vento pior é o melhor, Rafinha Incrível isso, cara Difícil Você não tem noção do que eu passo com esse Brenninho aí, cara Não é não, Rafa Se fosse só eu e arrastar fazer o canal, ia funcionar melhor, tá bem? Tu tá sem noção do que isso, velho Pô, isso aqui, porra, Rafa Isso representa demais, velho É, representa como se fosse o nosso coração, né, velho O teu, às vezes, não, velho Só que, porra, já passei muito por isso aí, velho Tô fazendo isso aí por causa da segurança que a gente, né, Brenninho? É, porra A gente botou uma cangalha de fogos na pipa, rapaziada Por que não vai levar uma plaquinha dessa? É, mole Só que isso aqui envolve pessoas, né, moleque São 100 mil pessoas Vamos que vamos No ar aí, mano Ai, cacete, velho Que dor no peito, Rafinha Mas segura aqui, não dá o... não levanta o antigo, velho Daninho, agora tira ela e traz ela na mão Pra você trazer ela na mão, não, Rafa Porque isso aqui tá bonito, velho Ai, caraca, velho Olha como é que brilha, ela é Meu Deus do céu Meu Deus Aí, aí, mané Aí, pra quem desacredita do bagulho Puta merda A placa tá no alto, rapaziada Tô emocionado aqui, Rafinha, na moral Na moral, velho Cadê ela, Rafa? Cadê ela, Rafa? Não tô pegando ela não, peraí, peraí Tá muito alto, tá muito alto, minha alma Olha lá Tá aqui, tá aqui, tá aqui Não dá muita linha, não, Rafa? Senão não vai pegar aqui na máquina, velho Tá pesando pra caramba, tá? Aqui a linha tá esticadinha Peraí, peraí, Rafa, tem que pegar o close certo, velho Quer segurar aqui, com a teu... Quero, quero Pô, Rafa, eu quero, mas... Olha lá, se eu descarregar, olha como cai, olha lá Não, Rafa, não dá linha, não, cara Eu não vou conseguir acompanhar, velho Mas tem que pegar isso no vídeo, segurando Eu sei, não, o vídeo tá sem corte Agora é contigo, Bruninho Agora é contigo Rapaziada, agora a gente pode agradecer, Rafa? Antes tem que agradecer Agora é com a comemoração, filho Mano, aí, rapaziada Você me aqui pra agradecer a galera Deixa eu filmar isso aí Rafa, filma essa... Nossa senhora! Deixa com o pai, daí eu vou filmar isso aí, Bruninho Rafa Cuidado aí Peraí, velho Peraí que eu tô pegando aqui Ah, lá, peguei Rafa, olha o brilho Olha o brilho Aí, viado Cadê, peraí, peraí Tá com um brilho, não Tá ruim de gravar pra caramba Tá ruim de gravar Olha Peguei, peguei bonito Pegou? Rapaziada Bruninho Obrigado aí, velho Na moral Pouco sábio Cuidado pra não estancar isso Pouco sabem O que eu e Rafinha A gente passou, mano Até aqui Pra chegar nisso daí, tá ligado? É pra agradecer realmente, mano E mostrar Que toda doideira é possível, entendeu, mano? Então, mano Ah, verdadeiro Pensei a mente inteira Vamos recolher depois pra consertar ela Porque eu também tava com medo de dar errado Pô, mano, eu queria agradecer A todos Não dá pra falar nome, não adianta Não, nome não, Lafa Olha como é que eu tava alongando Ontem eu dormindo, velho Eu queria fazer um discurso Igual o de presidente Não, mano Eu não vou conseguir Eu só agradeço a todo mundo aí Que acompanha o nosso trabalho Que acredita No nosso potencial Tá brilhando muito Tá brilhando muito Que acredita na nossa doideira, moleque Que bagulho é doido mesmo, Rafinha Pô, eu peguei um ângulo sensacional aqui, Brilhinho Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Olha lá, Vi Parece uma foto bonita Puta, agora ficou Sensacional, Brilhinho Você vai cantar no alto, moleque Dá uma buscada no pipa, Brilhinho Dá uma buscada pro lado de lá Descer com ela um pouco? É, pá Aí Eu quero ver tu dando uma buscada Pra ver o... Tu dando uma buscada Pra ver o... Tu dando uma buscada Pra ver o... Pariu O que que tu arrumou, cara? Pum Puta, o moleque estancou, velho Olha lá Cara, que eu lá no meio da mata Puta, a placa que eu vou lá embaixo no mato Olha a merda, olha a merda A placa é daqui embaixo Puta, moleque A casa tá pegando Puta, perdi uma placa Caraca Puta Eu tô vendo ela brilhar lá embaixo, olha lá Olha lá Lá no meio do mato, já era, filho Caraca Olha a briga pra pegar pipa Puta, velho Puta, Brilhinho A Brilhinho só faz merda Incrível, cara Puta, toda vez Não tem como descer lá não No meio da mata que tá Olha lá, ela brilhando lá Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, rapaziada Até era que bate o sol, dá pra ver ela brilhando Bem, acho que já chegou lá Pelo menos a pipa já pegou Se conseguir puxar a linha Vem a placa A placa tá aqui na mata Caraca, velho Incrível Olha a pirambeira que é isso aqui, rapaziada Não tem como descer, filho Olha a mata aqui, olha ali Pô, ferro, não tem como pegar Tá aqui mais ou menos, ó A placa tá aqui O problema é achar ela Ô, Brilhinho, conseguiu? Ô, Brilhinho Brilhinho Deu merda Pega a roupa, vem dando estanque Vai ter que entrar por aqui Porque aqui eu acho que tem caminho, ó Ô, Brilhinho Ô, Brilhinho, não puxa não, Brilhinho Estancou? Chamou pra ir lá Porra, vai ter que ir lá correndo Opa Que idade na porta, hein Pô, caraca, muito longe, velho Perdeu mesmo, estancou? Isso aí, ó Filma lá, agora é contigo, filho Tu que fez a minha O problema é teu, filho Não quero saber, não, pô Não, tu vai pegar Tu como é que estancou isso? A parada é a seguinte, irmão Eu botei no alto Eu falei que eu não queria, filho Vai ter que dar teu jeito, irmão Tá agarrado? Agarradona, hein Ué, vai ter que descer, lembra? Não, vai ter que descer, lembra? Não, vai ter que descer o c****** Filho, olha isso daqui, rapaz Você é louco, velho Desce aí nisso daí, Rafinha, hein Desce aí Firmou Não, vai lá pegar, tu vai pegar Tu estancou a parada, velho Senão como é que vai fazer? Como é que tu vai explicar pra galera lá? Não, vou explicar pra galera nada, filho A parada foi por sua culpa, velho Tu que estancou Tu deixou ali embolar na tua mão, né Só pode Só pode Eu não queria fazer o bagulho, velho Não queria fazer, pô Puxa aí, pô Já tem um jeito aí Ué, tu vai lá no mato que vai Não, tu vai lá no mato que vai Pra mim já deu Não, tu vai lá no mato que vai Pra mim já deu, não, não Caralho Toda hora que tu fala as paradas E acha que eu sou trouxa, entendeu, velho? É o que tu tá achando que é Não, vai lá, vai lá pegar Não, eu vou pegar a c****** numa, velho Vou pegar o quê? Você tá ficando maluco? Desliga essa merda toda essa câmera aí, pô Pra mim já foi, entendeu, Rafinha? Pra mim já foi Dá pra pegar, cara Daí acho que tem caminho Toda hora eu sempre pago mico nessas merda aí No final culpa é sempre pra mim Rafinha, na boa Pra mim já deu, velho Pra mim já deu Saco cheio dessa c****** Pega essas tuas merda aí, jane, entendeu? Pela saco danado minha, meu, Brani Eu vou lá resgatar Vai embora sozinho, minha Partiu, Brani vazou, minha Não tem jeito, não Não tem jeito, não Não tem jeito, não